Cheguei da Luanda Vou por a beira de mata apaiar Pra sabadeir vão, vou levar De barapa e giz pra traçar Se for de Salomão Calumbrito da ponte Vou tirar pimenta como a jurema Alcaldada seria Com o despacho gravado na areia Calumbrito da ponte Vou tirar pimenta como a jurema Alcaldada seria Com o despacho gravado na areia Cheguei da Luanda Sou filho de Pemba Irmão de Bajá Cheguei da Luanda Carinha de Umbanda Vou ter mania Vou pra beira de mata apaiar Pra sabadeir vão, vou levar De barapa e giz pra traçar Se for de Salomão Calumbrito da ponte Vou tirar pimenta como a jurema Alcaldada seria Com o despacho gravado na areia Calumbrito da ponte Vou tirar pimenta como a jurema Alcaldada seria Com o despacho gravado na areia Cheguei da Luanda Sou filho de Pemba Irmão de Bajá Cheguei da Luanda Carinha de Umbanda Vou ter mania Vou pra beira de mata apaiar Me caçava Grimão Vou levar Se para vai giz pra traçar Se for de Salomão Calumbrito da ponte Tira pimenta como a jurema Alcaldada seria Com o despacho gravado na areia Alcaldada seria Com o despacho gravado na areia Alcaldada seria Com o despacho gravado na areia Alcaldada seria Obrigado.